Abertura O Cássio pra fechar no primeiro quarto C de novo Ó Ó o João Vítor Ó Lá no alto Contra-ataque é do time Da Unifacisa Morídio Não cai a bola Recuperação É a do Olivinha 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 Na bandeja Bola pra dois Pastor Bola no aro Rebote e ataque de novo Ficou sentindo ali o joelho esquerdo O João Vítor não consegue se levantar Remesa Bola pra três Bolaça de novo no Morídio Olha só Segunda chance né Gerson Isso daí vira uma arma preciosíssima Cometeu um em quase seis minutos Nesse segundo quarto Marquinhos dentro Tá vendo o prejuízo? Cai a bola do Marquinhos E o Jaú imediatamente para o jogo Ele e Betinho Usa força Gira pra um lado Pro outro Lendo o lance Que lindo Que lindo Espetacular o Laudemétrio Na categoria Aí o Pecos acabou escorregando Fica sem a posse de bola O contra-ataque O Flamengo pode virar o jogo Bola de dois Vem Iago Belo lance do Iago O Betinho O Betinho passou lotado E ele converteu a sua quarta falta na sequência do lance É um cara que voltou a pontuar no quarto período O Barnes começou bem o terceiro quarto Esfriou Isso daí faz muita O que pregada do Mineiro Ficou enganchado De novo Vai para Olha o Mineiro Olha o Mineiro Que pregada Que tocaço do Mineiro A dobra Vai sair para tirar o chute Pontos para Franco Balbi Barnes Escapou Lá no alto Bola dentro O Mago Do Flamengo E depois o Barnes também Jogando lá no alto Usando a tabela Tenta ali Tirar a bola dele Já está E finalmente Tivemos um jogo calmo Nos últimos 40 segundos É Lendo o lance Iago na bandeja Bola para dois E ainda o Balbi Balbi vai para a sexta Ainda Balbi Faltando dois segundos Não Paz errado Na sequência Morijo Arremessa de longe Joga para fora É Fim de jogo Vitória do Flamengo